Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou organizar o meu estojo de trói da Kipling com materiais apenas azuis. Mas então é isso gente, se você já gostou dela do vídeo, já aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo e também ativem os sininhos das notificações para você de caso não perder nenhuma novidade porque aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas. E também gente, não se esqueçam que aqui no canal a gente está arrumando uns mil inscritos, então bora lá mudar o canal para geral para a gente conseguir bater essa meta ainda esse ano. E também gente, já vai deixando aquele like, muito like para saber que você está gostando do vídeo, mas então é isso. Gente, agora cheio e bora começar. Bom gente, então bora lá organizar esse estojo aqui de trói da Kipling com materiais apenas azuis. Para quem não sabe, o meu estojo de trói da Kipling é na cor Troll Black, então ele é todo preto e o nome do meu macaquinho, gente, é Daniel. Daniel, tá vendo? Daniel, o nome do meu macaquinho. E para quem não sabe, o modelo de trói é assim. Aqui no meio tem uma parte normal de estojo, entendeu, gente? Para a gente jogar realmente aqui as canetas, né? E aí gente, aqui nessa parte da frente a gente tem 16 elásticos, tá vendo? E aqui gente, na parte de trás do estojo, a gente tem mais 16 elásticos. Então tem bastante caneta para a gente colocar nesse estojo aqui. Como o estojo de trói é um estojo muito grande, como vocês viram aí, a gente precisa de bastante caneta. Então eu separei aqui, gente, todas as minhas canetas azuis, tá vendo, gente? E materiais também, como corretivo, marca-texto, caneta ponta fina, caneta em gel, lapiseira, brush pen, canetinha, caneta esfriográfica, brush pen. Enfim, gente, tem muitas canetas para a gente estar colocando no estojo de trói da Kipling. E gente, eu acho que esse estojo vai ficar muito, muito, muito lindo, muito fofo a organização. Porque, gente, a cor azul é uma cor linda, eu amo a cor azul e juro, gente, eu separei aqui muitos materiais legais para a gente estar organizando esse estojo aqui, que é maravilhoso. E aí, gente, eu vou começar organizando essa primeira parte aqui, tá vendo, gente? Que tem 16 elásticos, como eu já falei para vocês. Bom, gente, de primeira aqui, tá vendo, nesses elásticos, eu vou estar colocando essas canetas aqui. Algumas brushes, estabilos, canetas da CIS, Uniball Signo, né, que é uma caneta em gel. Enfim, gente, eu vou estar colocando todas essas canetas aqui e depois eu falo mais detalhadamente de cada caneta para vocês. Prontinho, gente, coloquei aqui as canetas e ficou assim. Gente, eu já estou apaixonada por essa parte, ficou linda demais. Aí, aqui, primeiramente, eu coloquei algumas brushes. Então, eu coloquei três brushes da Stadler. Um tom de azul mais escuro, um outro tom de azul, né, também é mais escuro, mas é um tom de azul mais diferente. E um tom de azul mais claro. Coloquei três brush fans da CIS. Um tom de azul mais escuro, um outro tom de azul mais claro. E esse tom de azul aqui, que está no kit pastel da CIS. Coloquei aqui duas estabilos de ponta fina, um azul escuro e um azul pastel. Coloquei aqui uma estabilo P68, né, que é aquela canetinha da estabilo, nesse tom aqui de azul pastel. Coloquei duas canetas esferográficas da CIS. Essa daqui, que é a CIS BPX 0.7. E essa daqui, que é a CIS Dulce Color 0.5. E coloquei essa caneta aqui da Uniball Signo, que é nesse tom de azul pastel. Então é isso, gente. Essa primeira parte ficou assim. Bora lá ver se vai fechar. Fechou, gente, o estojo. E agora, bora lá organizar essa parte aqui de trás do estojo, que tem mais 16 elásticos. Então bora lá. Bom, gente, então nessa parte aqui dos elásticos, eu vou estar colocando essas canetas aqui. Caneta esferográfica, caneta em gel, canetinha, enfim, gente. Depois que eu colocar todas essas canetas aqui, eu mostro mais detalhadamente cada caneta para vocês. Então, gente, acabou que essa parte aqui ficou assim, tá vendo, gente? Ficou mais vazia, entendeu? Porém, até que deu para dar aquela completada assim no estojo, sabe, gente? Ficou bonitinho. E assim, gente, aqui ainda tem mais caneta. Porém, gente, as canetas que eu tenho aqui são muito gordinhas. Então elas não cabem no elástico. Essa daqui que é a Fine Pen. Essas duas aqui, tá vendo, gente, que são da Disney e são bem gordinhas, sabe? E essas brushes aqui da Bic, tá vendo, gente, que também tem um corpinho mais gordinho. Então, real, não cabem aqui nos elásticos. Como eu falei, ficou meio vazio, mas mesmo assim, deu para dar aquela completada no estojo, tá tudo bem, entendeu, gente? Aqui, gente, primeiramente, eu coloquei duas bicolores da Faber-Castell. Três canetinhas vai e vem da Faber-Castell em três tons de azul diferentes. Coloquei essa Brush Pen aqui da Faber-Castell. Essa caneta aqui esferográfica da Sea Sugar Cap 1.0. Coloquei também essa caneta aqui da Tris Effect Glitter. Pulei um elástico e coloquei essa lapiseira aqui da SIS, Tecno SIS 0.7. E ficou assim, gente, essa parte. Bora ver se vai fechar. Fechou, gente! Fechou de boa o estojo. E agora, gente, bora lá organizar essa parte aqui do estojo, tá vendo? Que é a parte do meio para finalizar essa organização. E aqui dentro, gente, eu vou colocar os materiais que sobraram, não é mesmo? Vou colocar, primeiramente, essas duas Brush Pans aqui, tá vendo, gente? Da Bic. Esse tom de azul aqui mais escuro e esse tom de azul aqui mais claro, tá vendo, gente? Vou estar colocando elas aqui. Uma assim, tá vendo? E outra virada para a tampa do outro lado. Vou colocar também essas duas canetas aqui, tá vendo, gente? Da Disney, essas canetas aqui são maravilhosas, muito lindas, tá vendo, gente? Uma do Mickey e uma do Pato Donald, muito, muito, muito lindas. Também vou estar colocando elas aqui, tá vendo, gente? Assim, bonitinhas. E agora, gente, de últimas canetas, eu vou estar colocando essas duas Fine Pans Colors da Faber-Castell. Esse tom de azul aqui mais claro e esse tom de azul aqui, que é do Kit Pastel. Então, também vou estar colocando essas duas canetas aqui, tá vendo? Uma com a tampa desse lado e a outra com a tampa desse lado aqui, para ficar mais organizado. Aí, gente, aqui do ladinho, tá vendo? Eu vou estar colocando esse corretivo aqui, meu, da Tilibra, que é em formato de nuvem, azul pastel, muito lindo. Vou estar colocando ele aqui do ladinho, tá vendo? E agora, gente, em cima de tudo isso, eu vou estar colocando esses três marca-textos aqui. Vou colocar esse marca-texto aqui da Stabilo Boss, nesse tom aqui de azul pastel. Ó, vou estar colocando ele assim mesmo, tá vendo, gente? Meio jogadinho. Vou colocar também esse outro marca-texto aqui da Stabilo Boss, porém, é nesse outro tom de azul aqui mais diferente. Coloquei ele aqui também, tá vendo, gente? Viradinho. E por último, gente, vou colocar esse marca-texto aqui da Stadler, azul pastel. Então, vou colocar ele aqui em cima também, tá vendo, gente? E ficou assim a organização desse estojo. Ali embaixo tem as canetas que eu falei para vocês. Aqui do lado, o corretivo. E aqui em cima, os marca-textos. Então, gente, bora lá fechar o estojo. Ficou assim a organização. Agora, gente, eu vou fazer um tourzinho geral pelo estojo. E aí, gente, depois de vocês assistirem o tourzinho geral pelo estojo, eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo nos comentários qual foi a parte do estojo que você mais gostou. Se foi a parte 1, se foi a parte 2 ou se foi a parte 3, que é essa parte aqui do meio, tá vendo, gente? Gente, comentem aqui embaixo, porque eu quero muito saber a opinião de vocês e quero saber muito qual foi a parte do estojo que você mais gostou. Na minha opinião, gente, sem dúvida alguma, a minha parte preferida foi essa parte aqui, tá vendo, gente? Foi a primeira parte. Eu amei muito, muito, muito como ficou essa primeira parte aqui do estojo. Então agora a gente fica em um tourzinho geral do estojo e depois com a finalização do vídeo. Tchau, tchau, tchau. Mas bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado de ver eu organizando o meu estojo de trói da Kipling com materiais apenas azuis. Esse daí foi o resultado final da organização e eu confesso que amei muito, gente, ficou muito lindo. Mas foi isso, gente. Se você gostou do vídeo, já aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo. E também ativem os sininho das notificações para você de casa não perder nenhuma novidade, porque aqui no canal eu posto vídeo todas as segundas, quartas e sextas. E também, gente, já vai deixando aquele like, muito like, pode saber que vocês estão gostando do vídeo. Mas então é isso, gente. Um super beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!